Olá alunos, essa é a unidade 3 da disciplina de contabilidade geral do curso de administração pública. Vamos trabalhar nesta unidade com os aspectos gerais dos regimes de caixa e regime de competência. Para que isso é importante? Para que nós consigamos entender como é que funciona a ideia de uma contabilidade. Também vamos falar sobre o fechamento, o encerramento do exercício social. O regime de caixa e competência é extremamente importante para a análise de uma atividade empresarial. Vamos falar primeiro sobre o regime de caixa que é mais simples de ser entendido. O regime de caixa, que não é usual para uma contabilidade de uma empresa do segundo setor, mas que pode ser utilizado para fins de tributação em algumas áreas específicas. Neste regime de caixa, tudo o que é recebido e pago é lançado como receita e despesa. E somente isto. Se eu tenho uma compra a prazo, ela não é considerada com lançamento contábil. Já numa compra à vista, esse sim é considerado um lançamento contábil. As vendas, no mesmo caso, eu só contabilizo o reconhecimento dessa receita no momento do recebimento e não no momento da venda. O que difere o regime de caixa e da competência? É justamente essa questão temporal. No regime de competência, o que me interessa é o momento efetivo da realização, ou da receita ou da despesa, e não o seu desembolso ou recebimento financeiro. Então, contabilmente, o que acontece? Se eu tenho uma venda a prazo, eu vou lançar a receita no momento da venda e não do recebimento. E o mesmo caso acontece com as despesas. Se eu compro algo a prazo, eu vou lançar a despesa no momento em que eu utilizei aquilo, e não no momento em que eu vou efetuar o pagamento. Essa análise de caixa e competência, principalmente no aspecto de competência, vai nos levar à realização da receita e o reconhecimento da despesa. Ao analisarmos o reconhecimento da receita e da sua despesa, nós temos uma análise mais completa de como a atividade daquela empresa foi gerenciada no determinado período. Vamos exemplificar. Se nós não usarmos o reconhecimento de receita, pode acontecer de uma empresa não ter receita nenhuma num determinado mês, porque ela fez todas as vendas a prazo. Logo, não teve nenhuma receita. Lembrando que nós estamos pensando lá no regime de caixa. Já no regime de competência, não me interessa o momento em que eu vou receber, e sim o momento em que eu efetuei a venda. E isto vai fazer com que a administração da empresa consiga entender melhor as sistemáticas realizadas dentro de um determinado período. A partir do momento em que eu entendo como funciona o regime de competência, eu vou verificar que a empresa pode ter receitas realizadas, já recebidas, receitas realizadas a receber, ou recebimentos de receitas que ainda não foram realizadas. Vamos exemplificar isso. O reconhecimento de uma receita é realizado no momento efetivo da venda. Então, eu vendi, reconheço a receita. Posso ter recebido, como posso não receber. Mas existem em algumas atividades clientes que antecipam recurso para uma venda futura. Ou seja, um cliente chega na sua empresa e faz um adiantamento para receber um produto no futuro. Este recebimento realizado não é receita, porque ainda não foi efetuada a venda. A venda só vai ocorrer quando houver a saída do produto ao qual ele tem direito. Nós mudando a moeda para o lado da despesa, nós podemos ter a mesma situação. Nós podemos ter despesas que ainda vão ser pagas, despesas que estão sendo pagas neste momento, e despesas que eu paguei há muito tempo atrás. Vamos exemplificar novamente essa situação. Eu adquiri combustível para o meu veículo, paguei à vista, despesa, e agora estou consumindo. Eu vou pagar o mês que vem. É uma despesa a pagar, mas o consumo é neste mês. E uma situação muito comum na empresa. Eu faço o seguro. O seguro é por um período muito grande. Então, eu tenho uma despesa que vai ser apropriada no futuro. Ela já foi paga, mas ela será apropriada no futuro. Essa é a ideia do regime de caixa e competência. No livro ou texto, vocês têm mais alguns exemplos apresentados. Mas como é que eu faço o encerramento do exercício contábil? Dentro da contabilidade, nós temos as contas patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais são aquelas contas que estão lá no balanço patrimonial. E as contas de resultado, as contas que estão na DRE. Na demonstração do resultado de exercício. Essas contas de receita e despesa que estão na DRE, elas são zeradas no final do exercício social. O que quer dizer zeradas? Todos os valores são transferidos para uma conta única de resultado do exercício. Todas as receitas e todas as despesas vão compor um único valor. O valor chamado lucro ou prejuízo do exercício. Assim, nós encerramos o exercício social de uma empresa. E temos a elaboração das demonstrações contábeis que foram citadas na unidade 1. Encerramos assim essa unidade 3, para que na unidade 4 nós trabalhemos com os primórdios, os princípios da análise das demonstrações contábeis. Nos vemos na unidade 4. Encerramos assim essa unidade 3, para que na unidade 4 nós trabalhamos com os primórdios. E aí E aí E aí E aí E aí